Hey, Ju, don't make it bad Take incense off and make it better Remember to let it into your heart May you can't stop to make it good Hey, Ju, pra que chorar? Por alguém que não te ama Se o mundo agora te faz sofrer Isso vai passar, você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão de ter essa tristeza Se alguém te faz sofrer Não tem mais pra que lembrar Mas vale tentar viver de esperança Na, 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 na Hey, Ju Olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esqueça de tudo o que aconteceu Amanhã será um novo dia Hate you, don't make it bad Take it, sand, salt, and make it better Remember to let it end your skin The U.P.E. to make it better Hate you Hate you Hate you Hate you Hate you La, 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 la Pagem